Boa noite, senhores. Como foi honrar o manto do grandioso e saudoso Mário Monjardino no papel de Salsicha Rogers? Abraço de Ribeirão Preto. Aê, Ribeirão Preto. Observação, visto uma reportagem no programa da EPTV, Mais Caminho. É isso aí. Cara, então, isso é um processo curioso, né? O Salsicha, dizer o óbvio da genialidade do monja, do Drummond, né? E assim, eu passei a minha vida inteira ouvindo isso. Quando aconteceu por uma série de questões desbastidores que não vale a pena colocar e que às vezes as pessoas se manifestam de um jeito muito cruel, sem saber o que aconteceu de verdade, esse é um cara que eu tomei muita porrada por causa dele. Daquela coisa assim do comentário mais inocente ou mais infeliz, do ah, prefiro monja, eu também prefiro. Mas a questão, você não tem alcance para entender isso. Isso não vai ser exposto e não vale a pena expor. Então, e foi muito angustiante em alguns aspectos, porque quando eu fiz o teste para o Salsicha, era para ser idêntico ao monja, era por proximidade. E eu amava o Salsicha desde sempre, né? Essa turma toda, o Scooby, todo mundo. Fui lá e fiz. Por uma coisa de estar no lugar de, ah, quer fazer? Pô, vem aqui fazer tal coisa assim, assim, assado. Quando eu cheguei para... Quando eu soube o que era, eu falava, ah, gente, mas... Hum, o que está acontecendo? Não. E aí tive processos. Depois que passei no teste, fiquei mais aflito ainda. Liguei para o monja. Mandei um e-mail para o monja. Fiquei um tempo com ele ao telefone. Ele, ah, meu filho, vai lá, faz aí. Pode fazer. Monjinha, está acontecendo isso, isso e isso. Eu não sabia que era isso, isso, assim, assado. Ele, ah, meu filho, eu estou ficando velho, compreendeu? Vai fazendo aí, está tranquilo. Você está afim? Eu te agradeço, você veio conversar comigo. E comecei a fazer. Só que na véspera de fazer, chegou uma ordem diferente. Isso não é para fazer mais aquilo. É para fazer de outro jeito. Foi sério. Ou seja, isso foi do cliente? É. O cliente falou, não quero que seja mesmo... É, não é para fazer mais... Não é para usar aquela referência. Eu falei, cara, não existe isso. Então, pede para outra pessoa que está passando ali na rua fazer. Porque o salsicha que eu sei fazer é o que eu ouvi a minha vida inteira. É o que está no meu... Está impregnado na minha cabeça. Tanta coisa aconteceu, eu fui fazendo. Fazendo diferente, tomando porrada, fazendo diferente, tomando porrada, 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 porrada. Aí, bati no microfone, dando porrada no microfone. Até que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu não vou mais fazer. Não faz sentido, não sei o quê. Aí, o Jorge Vasconcelos, que estava dirigindo na época, o Dário, o Mac, calma. Faz. Acha o seu jeito. Dá a sua identidade. As pessoas que assistiram até aqui assistiram de um jeito. Quem vai assistir daqui para frente vai criar uma outra referência. É um ciclo. Se as pessoas que vieram até aqui não entenderem o processo e elas não vão saber todos os meandres da situação, não acesse mais, ignore isso e segue o seu caminho. Você está trilhando um caminho justo, você fez a coisa do jeito correto, então segue. Eu fui relaxando e fazendo. E malandramente fui devolvendo tonalidades do monja. Eu fui trazendo o monja de volta, fui colocando, colocando, colocando. Mas eu passei por episódios complexos com relação a isso. Com pessoas por quem eu tinha muita admiração e isso foi muito desgastante. E não existe diálogo. Mas eu também... Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tenho plena consciência de que eu fiz tudo do jeito correto. Eu não cobicei. Eu não conspirei. Eu agi do jeito justo. Se em algum momento alguém enxergar alguma ordem, não é para fazer, não é para... Eu vou acatar e vou seguir a minha vida. Vai doer? Vai doer. Tanto é que quando teve o filme agora, no final da pandemia, no meio da pandemia, um super filme deles, eu cheguei a participar do processo e não sei o quê, depois fui substituído. E o Fernando Mendonça fez de forma linda, com a capacidade, com o talento que ele tem. E aquilo, naquela hora, me doeu muito. E eu nunca tive a oportunidade nem de falar para o Fernando isso. A gente nunca se viu depois disso. Mas eu também não fui agressivo. Eu falei assim, eu vou me silenciar. Eu só vou dizer o que eu tenho que dizer para pessoas que eu achar que eu devo dizer e pronto. Se algum dia eu topar com o Nanda e essa conversa surgir, a gente vai conversar. Se ele quiser, se ele achar. Eu não tive briga com ele. Mas a internet, os lugares e pessoas criaram coisas que foram desgastantes e que doeram muito. Então, assim, é um personagem muito querido, muito especial. O Monja e o Orlando são, assim, de outro mundo. E eu tive a felicidade de poder ter experiência sendo dirigido pelo Monja, de ouvir ele. E tudo que ele construiu, eu tento, a minha maneira, do meu jeito, com o respeito pleno e absoluto que eu tenho por ele, seguir com isso. Até quando a vida achar que deve ser eu. Legenda Adriana Zanotto